Interessante. Eu pergunto a você, Alexandre, e quanto a essa questão do controle ou do não controle da internet? Porque na internet, via internet, via as redes sociais, hoje se cometem muitas fraudes, muitos crimes, mas, no entanto, as pessoas não admitem, as pessoas do meio, qualquer tipo de controle, porque consideram isso uma forma de censura. Como é que você, que é militante da área, vê essa questão? Pois é, esse debate é um debate que já se estende há algum tempo aqui no país. Vou falar como a ponta usuária da internet. Não, vou pegar a ponta mais extrema, vamos pegar um cidadão comum. Provavelmente, para esse cara, não vai fazer a menor diferença. Para minha mãe, para o meu irmão, que não é técnico e que está trabalhando, que está navegando, está vendo suas fotos, usando ferramentas de redes sociais, provavelmente para esse cara não vai fazer a menor diferença. Só que, por exemplo, eu como desenvolvedor, eu vivo de informação que está na internet. Se não, se me cortarem a internet ou se me restringirem o acesso em qualquer grau de intensidade, o meu trabalho é totalmente comprometido, absolutamente comprometido. Mas o que é que você acha, por exemplo, da opinião recente do Julian Assange, do Wikileaks, que considerou que o Facebook era o maior banco de dados à disposição da inteligência americana? E que seria um banco de dados a serviço da espionagem, sobre certo aspecto. Como é que você vê uma declaração tão perempitória de alguém que é do ramo? Não podemos negar. O Facebook está subjugado às leis norte-americanas e, assim como eles conseguem intervir no Google, no Orkut, eles conseguem também intervir no Facebook. Mas, então, não é razoável que haja uma regulamentação, não com o objetivo de censurar, mas com o objetivo de regular para evitar fraudes, crimes, pedofilia, etc., etc.? Ou você acha que não? Eu não tenho uma opinião formada com relação a isso, porque é bem complexo. Eu diria para você, primeiro, que não acontece nenhum crime novo na internet. Quando a gente está falando de pedofilia, pedofilia existe na história da humanidade. Quando nós estamos falando de fraude, fraudes existem na história da humanidade. Não existe crime novo, existe uso de tecnologias novas para fazer os crimes que acontecem na nossa sociedade, tendo a internet ou não. Nós temos um problema de concentração da governança da internet nos Estados Unidos. Hoje, os 13 principais roteadores da internet estão dentro dos Estados Unidos. Então, um debate que deveria ser feito é a ampliação da governança, onde nós tivéssemos roteadores alternativos do grande cor mundial da internet fora dos Estados Unidos. Isso é uma coisa. O uso das bases, eles são usos que podem ser para o bem, como o Alexandre faz, ou pode ser para o mal. Esses crimes são crimes possíveis de serem identificados e têm as suas leis próprias, como é o caso da pedofilia. A pedofilia, hoje, na internet, identificada, ela recebe o mesmo tratamento que recebe a pedofilia identificada do professor, seja lá qual profissional que for. Então, existem legislações que elas atendem esses crimes. O que a gente precisa é aplicá-las e não achar que na internet nós estamos num mundo separado, num mundo à parte. Hoje, eu diria para vocês que é perfeitamente identificável todo o caminho que as pessoas fazem na internet. Isso existem sites, inclusive, que se colocar lá o meu endereço, ele me localiza, inclusive, no território onde é que eu estou. Então, existe tecnologia hoje disponível já no mundo da própria rede para isso. Eu acho que a gente, às vezes, imagina um crime bancário. O crime bancário acontecia na transferência de arquivos antigamente. Então, o que a gente precisa é reforçar alguns elementos de segurança e separar o crime do uso convencional. Eu vou só dar um exemplo da área que eu venho, que é de telecomunicações. Vocês imaginam que, para tolerar qualquer tipo de crime, nós tivéssemos que ouvir todas as conversas telefônicas que acontecem. Não, o que a gente faz é identificado um problema, identificado uma suspeita, o judiciário autoriza uma escuta e é gravada aquelas conversas. Então, isso é perfeitamente possível também no mundo da internet. O que eu não posso é querer escutar todas as pessoas que estão conversando, porque eu acho que tem um crime acontecendo nesse exato momento. Seria não só um ônus exagerado, como seria uma invasão de privacidade de pessoas que estão trabalhando, que estão conduzindo aquelas tecnologias para o bem. E qual é o futuro aí? O que é que você vislumbra como pessoa que está no métier, está no meio? Para onde vai nos levar a convergência tecnológica? Bom, eu acho que é evidente que a mobilidade é o elemento fundamental. Nós estamos nos conduzindo, isso já aconteceu com a telefonia, de sairmos de comunicações por endereço para comunicações entre pessoas, que é o exemplo do telefone celular. Antigamente, a gente dizia fulano não está, agora a gente tem que se atender, sabe que está, porque o telefone é da pessoa. Então, esses elementos de comunicação na internet, que vão se juntando, da telefonia, da imagem, da televisão, são elementos cada vez mais focados na pessoa, na criatura em si, do que propriamente na rede, nos endereços que essa rede propicia. Então, quando eu recebo um e-mail, ele tem que chegar em qualquer ambiente que eu esteja. Quando eu recebo uma mensagem de vídeo, ele tem que chegar a mim, pessoalmente. Os serviços de governo eletrônico vão ter que gravitar em torno das pessoas, e por isso vem web semântica, vem uma série de tecnologias, que vão permitir que, através de eu entrar no governo com o meu CPF, todos os serviços que me dizem respeito gravitam em torno de mim, e não mais eu ter que procurar como contribuinte, como usuário do sistema de saúde, e assim por diante. Então, a convergência é uma convergência que dirige todas essas mídias para um único elemento. Qual é esse elemento? O ser humano. Eu iria além ainda nessa visão, e aí esse tema é de extremo interesse da minha parte, porque foi sobre ele que eu fiz justamente o meu mestrado, que é um assunto que se chama computação invisível, também chamada, conhecida de computação onipresente, que define o futuro da computação, essa convergência digital, justamente como um momento, o momento ideal, o futuro ideal da computação, é um momento onde o computador não vai mais existir. E assim como aconteceu com várias outras tecnologias que nasceram no passado, tiveram uma projeção muito grande no passado, e hoje a gente não lembra mais que elas existem, existe uma linha de estudo, uma linha de pesquisa no mundo inteiro, que prega o mesmo futuro para o computador. Então, se você observar hoje, isso já está acontecendo. O mesmo futuro, ou seja, desaparece, e onde vai se dar a computação? Muito provavelmente, se você pegar a minha bolsa que está ali, você não vai encontrar um computador nos formatos que você está esperando, mas você vai encontrar lá uns quatro processadores com potencial três vezes superior aos computadores de dois anos atrás. Por quê? Ali dentro da minha mochila eu tenho um tocador de MP3, um MP3 player, que tem um processador lá dentro, que tem um mecanismo de entrada de dados, de saída de dados, tem um visor, tem um sistema operacional embarcado, é um software que roda lá dentro, tem memória, tem processamento. Eu tenho ali na minha mochila também um telefone celular, que é hoje muito mais poderoso ao primeiro computador, na verdade, ao segundo computador que eu tive há poucos anos atrás. Então, esse cenário de especialização da computação é o que a gente descreve na computação ubíqua como o futuro da computação. E é um negócio meio esquisito, porque se você perguntar para qualquer cidadão, você compraria, Amazonia, um computador que só tocasse música? Você compraria um notebook que só tivesse um programinha para tocar música? Provavelmente não, isso não faz o menor sentido. Mas um monte de gente hoje no mundo inteiro compra um negócio chamado iPod, que é um computador capaz de rodar Linux lá dentro, mas as pessoas não estão nem aí para a possibilidade de execução de Linux. Elas usam um computador que só tem um software dentro dele. E se eu falasse, Amazonia, e se eu te desse um computador que só servisse para você jogar joguinhos? Você não pode fazer mais nada dele, você só pode jogar. Você compraria esse computador? Não, as minhas necessidades são diversas. Eu preciso escrever uma carta, preciso fazer um ofício, preciso mandar um e-mail, preciso navegar na internet. Não vou comprar um computador com um único propósito, mas tem um monte de gente que compra. E esse computador se chama Playstation. E tem universidades usando hoje esse computador para pesquisas de sequenciamento genético, porque o custo-benefício de se comprar essa plataforma de hardware é muito maior do que eu comprar uma plataforma de mercado qualquer. Isso eu falo, Amazonia, você compraria um computador que só servisse para você navegar na internet? Ou melhor, um computador que só servisse para você abrir arquivos de leitura? Não. Para que você queria um computador que só tenha uma única funcionalidade? Mas a Amazon está vendendo o Kindle dela, que nada mais é do computador, um computador que só tem um PDF reader lá dentro dele. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. E essa é uma conversa inesgotável, o tema da nossa conversa. Mas nós vamos continuar acompanhando de perto esse trabalho do governo eletrônico, da implantação do software livre. Eu quero agradecer a presença de vocês. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o diretor-presidente do CERPRO, Marcos Mazzoni e com o hacker Alexandre Gomes, da Transparência Hacker. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, já sabem como pode fazê-lo. Basta acessar o nosso portal www.senado.gov.br.tv. Também através desse site vocês podem copiar esse e outros programas da grade da TV Senado. Até o próximo Cidadania.